E aí pessoal, tudo bem com vocês gente? Sou o John aqui da Efatá Refrigeração e hoje eu estou trazendo mais uma dica aí para o nosso canal. Todo dia praticamente eu estou postando um vídeo aí, então você vai ficar sempre atualizado com o seu de microondas, freezer, máquina de lavar e vice-versa. Vamos para cima. Aí é o seguinte gente, eu estou com esse freezer aqui, esse freezer aqui de uma boca aqui ó, eu acho que a marca dele é Conso. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque é um vídeo cara, a maioria dos defeitos dos freezers acontece por esses dois problemas, você entendeu? Eu vou te explicar, por que que o freezer para de gelar? Ah, eu desliguei o freezer, eu desliguei o freezer e o freezer parou de gelar, entendeu? O que que aconteceu? Será que vazou o gás? Será que não vazou? Por que? Será que o motor está bom? Será que o motor não está bom? Gente, eu vou te explicar aqui detalhadamente, mas na voz do povo. Objetivo mesmo, para você ver e entender qual que é o defeito comum do freezer quando você desliga ele. Só que não pule esse vídeo, tá? Que sempre no finalzinho a gente entrega alguma coisinha especial para vocês, tá bom? Mas antes de tudo, faz aquele favorzinho para nós, se inscreva no nosso canal gente, curta os nossos vídeos, compartilha e comente em todos os vídeos, beleza? Gente, esse freezer aqui ó, da Consul, é o seguinte, esse freezer aqui, ele chegou para a gente, a mulher falou que ela já tem faz uns 10 anos esse freezer aqui e ele nunca deu problema. Aí esses dias atrás aí, ela deixou ele desligado, eu acho que foi um mês ou dois meses, alguma coisa desse tipo. Aí ela falou que ele parou de gelar, cara, ele parou de gelar de repente e não gelou mais nada, não fazia gelo, aí eles não entenderam o que aconteceu. Só que eu vou te explicar como funciona esse negócio do freezer quando desliga, desliga o freezer. Eu aconselho você que tem um freezer, freezer não é bom desligar ele, porque normalmente quando ele desliga, ele acontece sempre os mesmos problemas. Aí é o seguinte gente, quando o freezer ele está desligado, quando o freezer ele está ligado, quando o freezer ele está ligado, o gás está circulando aqui ó, dentro dos canos, o gás não para assim, entendeu? Então não tem como o gás vazar, porque ele sempre está circulando, é difícil, entendeu? Ele, ele dá alguma obstrução, alguma coisa desse tipo. Só que quando o gás, o freezer ele está desligado, o gás ele, ele pega uma pressão muito grande aqui dentro dessa tubulação, porque ele está parado, aí ele, aí ele pega uma pressão grande, aí acaba ou entupindo o capilar, ou entupindo o filtro, ou vazando o gás, você entendeu? Só que a maioria dos defeitos do freezer cara, é isso daí, a maioria, primeiramente, o defeito mais comum do freezer, é entupir o capilar. Se você não sabe o que é capilar, eu vou te apresentar hoje, e você vai entender. Esse capilar aqui ó, ele sobe o gás por dentro dele, parece um arame aqui ó, sobe o gás por dentro dele, e vai lá dentro, na parte do freezer, lá para o lado de dentro, e esse capilar, daqui para dentro, lá dentro ele já vai gelar, você entendeu? Então ele é muito importante. Quando ele está entupido aqui ó, lá dentro não funciona, porque ele é o mais importante, ele entra aqui o gás, sobe, vai lá para dentro do freezer e começa a gelar. Quando ele está entupido, ele não sobe lá para dentro, ele é a peça fundamental do freezer, da geladeira, de qualquer um, de qualquer um eletrodoméstico que trabalhe com gás, tá? Então esse capilar aqui, a maioria das vezes quando você desliga o freezer, ele entope. Uma coisa também que vocês tem que tomar muito cuidado gente, é com o filtro cara, o filtro do freezer, esse filtro aqui ó, ele vai antes do capilar ó, o capilar vai aqui, vai emendado nele aqui ó, esse capilar ó, ó, tá vendo? Eu cortei aqui ó, aí o gás passa por dentro desse filtro aqui, filtra, tira toda a sujeira, tira toda a impureza e sobe pelo capilar, você entendeu? Quando o filtro está velho, ele, a maioria dos filtros, se ele não estiver chacoalhando assim ó, é porque ele tem, é porque ele tem bastante sujeira ou ele está entupido. Esse daqui está chacoalhando, só que eu sei que ele está cheio de sujeira. Quando o filtro está muito velho, ele não consegue mais filtrar o gás. Então normalmente sobe muito sujeira pelo capilar aqui. Então todas as vezes que você for fazer a manutenção do freezer ou da geladeira, tem que trocar o filtro tá? É muito importante trocar esse filtro aqui ó, porque ele que vai filtrar o gás, para não entupir essa parte aqui ó, ele tira umidade também do sistema, ele retém um monte de coisa esse filtro aqui. E outra coisa gente, que pode acontecer, o motor ele pode estar cuspindo óleo, o motor ele pode estar cuspindo óleo pela essa, pela essa saída aqui ó. E se ele tiver cuspindo óleo, o freezer ele não vai gelar e vai entupir o filtro, vai entupir o capilar, entendeu? Aí é o seguinte, você vai ter que fazer o teste do motor certinho, para ver se ele está cuspindo óleo ou não. Só que eu vou vender meu jabazinho agora para vocês. Eu tenho um curso aí, por R$39,00, barato, mais barato que você pedir um orçamento de assistência técnica, que eu ensino a identificar o defeito do motor, eu ensino a testar sensor, é para a pessoa que não sabe nada, que não entende nada de geladeira. Tudo mastigadinho dentro do curso, gente, por R$39,00, é um preço simbólico, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link abaixo aí, você confere o nosso curso. Então, você tem que testar a compreensão do motor, testar, ver se ele está jogando óleo. Então, tipo assim, é uma diversidade de coisas que você tem que testar. Mas o defeito mais comum do freezer é filtro e capilar, tá? Então, você tem que ficar sempre esperto. Ah, como que eu sei que o capilar está entupido? Como que eu sei que o filtro está entupido? Você tem que abrir o sistema. Abrir o sistema é cortar esse capilar aqui, ó. Deixar esse buraquinho dele aberto, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Se vazar gás por aqui, beleza. E aqui também, ó. Depois que você quebrou esse capilar aqui, tem que vazar gás por aqui também. Só que eu vou fazer um vídeo detalhadamente depois, explicando pra vocês, tá? Beleza, gente? Dica da efetar refrigeração. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Tamo junto!